A polícia militar resgata um homem que estava em cárcere privado no bairro Quebec. Os criminosos cobravam 10 mil reais pela liberação da vítima. O homem de 39 anos que foi vítima de tortura e ameaças durante uma tentativa de extorsão, nessa terça-feira no bairro Jardim Quebec, prestou depoimento à polícia civil. Após a conversa, o delegado de crimes contra a vida, Luiz Mauro Sampaio, afirmou que o processo ainda está em andamento e ainda há mais informações para se chegar à conclusão do fato. Bem, nós tomamos conhecimento que uma pessoa foi levada até a delegacia, e lá teria revelado alguns fatos na delegacia, informando que não teria sido vítima de tortura, e sim de uma outra situação. A polícia civil, então, continua as investigações para delimitar realmente o que aconteceu e aí poder concluir esse inquérito, levando isso aí às barras da justiça e, logicamente, com a aparição do Ministério Público, para que possa fazer a sua opinião delíquida sobre o caso. Luiz afirmou também que ainda não se sabe a motivação da tortura e do cárcere privado, mas não descarta a hipótese de ser mais uma ação do Tribunal do Crime. Existe um indicativo, mas a gente não pode fechar causa nesse ponto, principalmente porque o fato ocorreu há poucos dias, e agora a delegacia vai analisar o caso, para verificar primeiro se é um caso que vai caber a delegacia realmente de crimes contra a vida, ou se vai ser dirigida a outra delegacia. O fato é que a polícia civil, mais uma vez, através da ação da população, através da troca de informações com a Polícia Militar, e através da coordenação do Dr. Flávio e também do Dr. Jean-Pierre, chefe do departamento, e o Dr. Flávio, delegado regional, a gente consegue sempre levar essa sensação de segurança, colocando atrás das grades os indivíduos que estão fazendo esses malfeitos. O casal de 23 e 24 anos suspeitos de comandarem a sessão de tortura já estão presos. A expectativa é a de que eles prestem mais esclarecimentos às autoridades policiais.